E aí galera, beleza? Ailton aqui, eu tava fazendo os ups da cartinha na minha conta aqui ó, deixa eu até abrir essas aqui, agora as cartinhas estão até o nível 35, a atualização demorou demais, eu fiz uma evolução na conta do Goda que eu já, a esse ponto que vocês estão vendo nesse vídeo eu já vou ter postado, ainda não sei se eu postei um vídeo com relação a minha situação com o Spartan. Mas ó, como é que ficou a situação, 35, 31, 33, 31, 32, beleza? Aí eu ia fazer uma recarga porque expirou a roupinha do pet e aqui eu tava com o bloquinho de notas que eu tava conversando com o Luiz, Luiz, como que a gente vai fazer? Porque a gente vai colocar pra pegar só a missão que veio, não vai passar disso porque não tem necessidade. E cara, eu achei que dessa forma é melhor porque daí a gente consegue pegar isso daqui ó, 5 vezes, mas eu só vou tá fazendo uma recarga agora, até porque o meu cartão não fechou e eu não quero fazer uma recarga tipo agora e já ter que pagar tipo daqui 7 dias, quero pagar mês que vem porque daí vai ser problema do Ailton no futuro, beleza? Beleza? Então eu vou vir aqui, carregar, servidor 123, ok, eu vou colocar de 30k, ó como é bugado, ó, abriu aqui ó, o picp já tá aberto, código, ai carai, ele leu, Ok, não tem nada de ADM, ah, o ADM vai depositar depois, ah, sua mãe vai depositar também, beleza? Aprovado, belezinha, tá um lag, tá um lag, cara, tá um lag na moral mesmo, ok, 66 mil, oxe, olha de novo, velho, vou coletar essa missão, mas essa outra missão, Aqui tá essa missãozinha que a gente vai completar depois, não agora, eu tomei assim porque, cara, não é o Epic Cetro, é o Cetro normal, então, aí tem esse negócio aqui ó, primeira recarga, muito top, coletar, A gente vem em meio aqui, pega o resto, coleta, 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 coleta e coleta, aí, beleza, vamos pegar o necessário, eu vou, nossa, já tá cheio a mochila, Eu não vou dar pausa, eu vou fazer direto, vamos aqui ó, abrir esses aqui, que não vai fazer diferença, cadê o, pegar esse Dragonfire mais 3, porque daí eu já consigo fazer o mais 5, o mais 4 direto, Ou mais 5, não lembro, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 4, top, mais 4, mais 4, mais 4, 5 oposições, mais 5, beleza, Deixa eu dar uma arrumar na mochila, esse daqui eu não vou usar, 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 não vou usar, Espero dando 3, posso dar para algum amigo meu que precise, esse daqui eu não vou usar, Dá uma ajeitada aqui, vamos aqui ver o que que eu posso pegar, esse daqui eu vou tentar fazer fusão, um pouquinho a coisa mesmo, esse antigo mais 3, 5 para cá, esse daqui vem, Ah, esse daqui por enquanto não, esse daqui é bom, esse daqui vem, esse daqui vem, esse daqui vem, esse daqui vem também, esse daqui eu não vou usar agora, Bom, esse daqui eu estou querendo usar, esse daqui não agora, esse daqui é bom, esse daqui também, por aqui, mais nada, e tem o do e-mail também, até esqueci, Tem esse, tem esse, mais 3, mais 2, mais 2, mais 2, esse daqui é muito bom, esse daqui, eita, está cheio, Ah, opa, 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 Eu acho que nem vai ocupar a zane, mano, XP é muito bom, cara, estou disparado no XP, Tópicas Recargas vai pegar muita porcentagem, deixa eu dar uma olhadinha, uma coisa no depósito aqui, deixa eu fazer umas contas, Não vai fazer, não, não vai fazer nenhum outro anel por agora, mais para frente a gente vai fazer umas paradinhas aí que vai ser da hora, Vamos mudar aqui, ó, 306, 945, transferência, Três do burro, louco, velho, subiu 3K de FC, vou pôr a roupinha do pet aqui, ó, Acho que eu vou para o nível do pet também, mano, vamos ver, vou, que top, opa, usei tudo, Eu jogo tudo de uma vez, que depois a gente acaba coletando mais de consumo, essas coisas, aí não tem problema, Beleza, vamos ver, 310, 311, cara, acabou superando as minhas expectativas ainda, aí, O leilão, o leilão para o depósito, cara, se não fizer vai ficar muito próximo de fazer uma Venus mais 6, que vai acabar aumentando ainda mais o nosso FC, Deixa eu jogar essas coisinhas aqui já, ó, esse antigo, vou colocar nessa seção aqui, ó, antigo, mais 3, mais 3, mais 2, Não vai dar para fazer outro mais 4 agora, mas a gente vai acabar fazendo depois, Deixa eu coletar esse daqui, esse daqui, esse, esse, mais 2, mais 2, nossa, vai ficar bem perto, Mano, esse pacotinho, velho, pelo que eu estava lendo, é muito bom, vamos ver se eu pego alguma coisa boa, Olha! Foi razoavelmente bom, essas composições eu vou tentar agora, vamos tentar a fusão? Vamos tentar a fusão, desmontar, Esse cetro, não sei se vai dar mais FC que o pirulito, cara, então por isso eu não estou nem muito animado, não, Porque é o cetro de gelo normal, não é o, eu achei que era o epic cetro Tem uns do pirulito aqui também Como é que a gente faz o acidente de dom? Não sabe, né? Tem os do dom Beleza, vamos ver se já dá para falhar alguma coisa Ixi, só tem uma compu Falhou Eu vou começar falhando, ó, conde Eu vim com um cara fez hoje, mano, muito top, mano Eu queria poder fazer também na minha conta, na moral Isso daí é muito, muita sorte para fazer Falhar o dom Vamos Falhar esse daqui do pirulito Aí, fiz um pirulito Top Cara, eu sinto que eu deveria falhar mais alguma coisa Vamos abrir mais uns baúms aqui, ó Ué, por que minha arma dizia que porra? Vamos tentar mais umas composições Falta defesa Aí, sucesso, mais FC Muita gente perguntou Ailton, como você está quase com composição? Segredo Para quem não sabe Estava com Muita gente aproveitou o bug, eu falo mesmo De você, ó, não vai estar aqui mais agora Mas você fundia quatro composições Nível quatro E dava uma nível seis Só que a chance era muito pouco Então eu limpei Vamos ver se dá para fundir Essa daqui não está dando para fundir Então, mano, teve um monte de gente que aproveitou Assim como eu aproveitei também Aí não tem choro, né? Acho que eu já estou full de sorte Beleza, vamos tentar aqui Cetro Dois, quatro, sete Falhou 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 Nossa, que susto Subiu um negócio ali Eu achei que era Falhou 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 Eu já não esperava fazer mesmo O Tom Hum Ué Full 10 Falhou 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 Tudo Top, cara Fez um pirulito Massa Não esperava que fosse fazer nada Vamos equipar aqui de novo Nossa, essas coisas ficam saindo Mano, está da hora Dá para subir mais FC com as cartinhas Tudo As próximas recargas Só que eu não vou estar fazendo agora Foi só uma pré-evolução mesmo Até porque tinha inspirado Meu âmbito mesmo foi Estou falando muita palavra Âmbito, âmbito, âmbito Foi só para pegar a roupinha do pet Ah, isso daqui está permanente Tem gente Ah, coruja Você pegou permanente Do baú da Malásia Ixi, viado Bugou Fui vender o negócio Bugou ao vivo, hein Tem como vender, será? Já vende E já acaba com isso aqui, ó Pronto Sem choro nem vela agora Top 3.11k Está muito da hora Juntou O servidor O servidor 3 agora Ficou Aqui, ó Diamonds, Allianz, Herois, Infernos Vem o pessoal da sociedade Aqui, ó Noa Eu acho que ele pegou o top 1 de volta Que ele estava com o Bin Posso o Bin nível 43 Forte pra caralho, hein Fernando top 1 Como sempre Não fez recarga ainda Não sei se vai fazer também Por causa que a arma lá é 247 de dano Pirulito 248 Então a gente É, vai Tenho medo de ser que não é a mesma coisa que foi a foice É só fazer aquela recarga Porra de recarga lá Pra acabar Não ganhando FC nenhum Perdoe uma palavra aí Vamos ver se dá pra pausar Me até esquecer Acho que não vai dar não É muita, cara Beleza, o vídeo vai ficar por aqui Deu pra subir 6k de FC Muito top Pra contratar nesse estado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou E é nóis Voltando pra explicar Peraí Não dei pause Essa foi uma pré-evolução Como eu falei no começo do vídeo Eu com o Luiz Vamos estar fazendo a recarga de 30k Eu não vou fazer tudo agora Porque meu cartão não fechou Deixa eu ver Agora é dia 13 Qual? Fecha? Não Não sei se fechou Cara, eu vou ver de manhã Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, falou E é nóis